Oi, oi, gente! Bem-vindos ao meu canal Luz dos Livros e eu sou a Lu. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o livro Príncipe Drácula da série Rastro de Sangue. Oi, oi, gente! Bem-vindos ao meu canal. Eu queria comentar um pouquinho com vocês sobre esse livro que ele parece meio macabro, né? Meio assim, terror. Mas na realidade ele é do selo Dark Lord e a gente sabe que esse selo normalmente tem um pouquinho de romance. Então a história acaba não sendo tão assim pesada, né? No terror e nada. Ela acaba sendo uma história bem construída e que você lê sem medo, né? Mas com suspense. No primeiro livro eu senti isso e eu gostei muito, né? Do que ele foi apresentado. Contei aqui no canal pra vocês o que eu achei. E o segundo também me surpreendeu, eu gostei bastante. É claro que o final eu esperava de outro jeito, mas assim eu quero comentar com vocês um pouco sobre isso. Depois dos acontecimentos do primeiro livro, a gente percebe que a Andrew, ela tá um pouco ainda triste. Ela ainda não soube viver o luto, viver a tristeza do que aconteceu no primeiro livro. Então você percebe que ela não quer enfrentar isso, ela quer agir normalmente como se fosse tudo bem, não tá tudo bem, né? Mas eu acho que mais pela sociedade que olha pra ela e fala, poxa, ela é uma mulher, ela é assim mesmo, ela é sensível, ela é emotiva. E a Andrew, ela tem lutado muito com isso desde o primeiro livro e no segundo livro eu senti isso muito mais, o preconceito muito maior, porque agora ela e o Thomas estão viajando pra Romênia pra estudar numa escola de medicina florence. Sim, porque o tio dela ensina pra ela, ela sabe, ela tem entendimento, ela tem conhecimento dos livros, do que o tio dela passa pra ela. Só que ela quer mais, né? Ela quer ter um estudo realmente e ela vai com o Thomas pra essa escola na Romênia, famosa, pelo Drácula, né? Então ela sabe que tem aquela história daquele vampiro que matava. E é muito interessante porque é uma reinterpretação da história, né? O que aconteceu no passado com o príncipe Drácula, ele era conhecido como o empalador, então as suas vítimas eram brutalmente assassinadas e nessa releitura do príncipe Drácula, começa a acontecer alguns assassinatos na escola, um pouco antes de eles chegarem até lá. assassinatos muito estranhos, os corpos, eles estão sem sangue, é muito estranho mesmo. E eles que estão lá nessa escola pra descobrir, né, o que aconteceu com esses corpos, eles começam a ver que tem situações estranhas, tem mordidas e parece realmente que alguém está se insinuando como um vampiro, né? Como o príncipe Drácula, então é uma releitura muito legal. Como eu falei realmente, a Rose, ela nessa escola, ela é a única mulher, eles acham que é um absurdo ela, né? Que ela devia estar pensando em crochê, pensando em como casar, em vez de estar lá querendo estudar, porque a mente dela é muito pequena. Então você vê vários insultos, ainda mais porque é uma escola de homens, muitos homens, então eles ficam lá sempre debochando dela. Ela quer ser tratada como igual, então ela sempre dá respostas inteligentes e rápidas, e a gente vê o Thomas que quer cuidar dela, às vezes ela não entende muito bem, né, o jeito dele cuidar, ela não entende muito porque ele, às vezes, tem aquele cuidado, e a gente vai ver no amor deles crescer e o porquê, o motivo, né? Então é muito legal a gente ver o par romântico crescendo. A química do casal começa a crescer, as conversas, o Thomas, ele começa a falar mais, ele começa a mostrar quem ele é, né, porque a família dele não era muito de falar, e a gente começa a conhecer um pouco mais da família do Thomas, começa a conhecer um pouco mais da personalidade, porque a gente sabe que ele é engraçado, ele é meio sarcástico, inteligente, mas ele sempre deu apoio pra Andrew estudar. Então esse carinho que ele tem por ela só vai crescendo, e é muito legal, eu tô muito animada pra o terceiro livro, eu não quero falar muito pra vocês, mas eu quero falar um pouco o que eu achei do final. O final não foi previsível, eu não esperava, eu não suspeitei algumas coisas, né, eu fiquei meio assim, eu suspeitei realmente, mas eu achei que, sei lá, eu achei que ela não montou muito bem o final, eu achei que não teve realmente um tchan, esse é o assassino, sabe, uma explicação, a explicação foi inteligente, foi muito interessante, é muito interessante como a autora, ela começa a contar como as pessoas, algumas pessoas aqui são muito supersticiosas, então por isso que as lendas acabam, né, crescendo bastante, acabam, né, ganhando força na comunidade por causa da superstição, do medo também, e através do assassino, que cria, né, mais medo, aí as pessoas ficam mais supersticiosas, então é muito interessante isso. É só que, assim, eu fiquei, tipo, desconfiada de alguns, mas não foi um assassino que eu pensei, nossa, esse foi um assassino, não, me surpreendeu, mas não foi algo que eu fiquei em choque, né, foi algo até interessante pela história, é, os motivos lá, pra falar a verdade, né, os motivos do assassino pra falar a verdade que me surpreenderam mais, certo, do que a revelação do próprio assassino. Mas foi um livro que eu gostei, gostei bastante, amo os livros da Dark Side, amo, é, diagramação, as pessoas às vezes me pedem, né, me perguntam, ah, mostra um pouquinho do livro, mostra um pouquinho dentro, então, tô mostrando, a Dark Side vale a pena mostrar, é, é muito lindo, e eu espero que vocês tenham gostado, eu não quis falar muito da história, porque como é um suspense, a gente evita, né, soltar alguma coisa que pode revelar, né, então, bom, eu espero que vocês tenham gostado, e se vocês gostaram, não esquece de se inscrever no canal, um super beijo, tchau!